. Pessoal, esses três dias, eu tenho que entrevistar umas pessoas que são muito altas. Aí a Tatá aparece aqui, eu tô me sentindo bem. Tatá, eu tô sem sal. É enorme. Pô, eu tenho 52 e tô com um maior saltão. Ah, então é isso, por isso que a gente tá na mesma altura. Tu tem quanto? Eu tenho 164. E pesa quanto? 47. Salário. Sacanagem. Ah, o meu salário é muito mais baixo que o seu, porque aliás, gente, isso aqui tá ganhando bem, que eu fiquei sabendo. Me conta o seu salário. Um dolar sija, cento. Só brincadeira. Já deu pra ficar rica? Já dei pra ficar... Olha como... Não, que isso. Tô feliz. Aquela que muda, né? E você? Carnaval? Eu tô ótima, eu tô aqui trabalhando. E você é a primeira vez nessa época aí? Não. Ano passado eu vim. Mas esse ano eu tô num outro ritmo. Tô... Tô mais leve. Tô... Meio... 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 Não. Eu tô... Não, eu tô feliz. Eu tô há um tempo já. Eu invento. Eu tenho tanta preguiça de falar que às vezes eu falo que eu tô... Talvez seja mentira também. Entendeu? Cada hora eu falo uma marada pra... Mas você tava em Salvador, então... Pode ter... Pode ter uma pegação. Não sei. Não, não teve pegação lá, não. Não. Tava solteira. Tava... Fiquei na minha. Fiquei só aproveitando. Tava um cara ou outro. Não, brincadeira. Não, tava lá na minha. Mas os homens tão avançando mais agora que você ficou famosa? Ah, os homens que não olhavam na minha cara. Que diziam que eu tinha... Agora que na Globo olham. Cê acredita? E aí cê faz o quê? Cê despreza ou cê pega só pra falar, ah, peguei? Não, não pego. Eu sou mó careta. Não pego. Só pego quando eu tô afim. Também acabei de terminar casamento. Eu... Quando eu ficar é porque eu tô realmente gostando. Eu sou bem das antigas. Se cê pudesse pegar um global assim, quem cê pegaria? Fagundes. Antônio... Ele tava aqui ontem! Pelo amor de Deus, eu vou pegar esse homem, não. Olha, ele tava aqui ontem e me chamou de rainha. Porque eu tava com uma coroa agora, tô de diabo. Você enxerga. Aquela que briga, né? Filha da... Não. Ele tava aqui ontem. Ele é um espetáculo, cara. Fagundes é... Porque ele é inteligente, curto, bom ator. Tem uma pegada. Feitos bons. Assim, ele é todo gato. Agora, vamos falar de carnaval? Vamos. Eu quero que cê desfile. Não vai rolar isso? Desfilar de biquininho e tal? Não rolou. Tá de um nariz, me vetaram. De um nariz, é isso? Pequeno nariz. Não, não. Eu não tenho essa oportunidade, mas eu vou... Ano que vem, vocês vão ver como é que eu vou tá. Vai dar tipo Mariana Rios na mocidade? Mariana Rios, eu acho a mulher mais linda. Amo, eu acho linda. Ela e a Maria Casadevall, eu acho assim, lindíssimas. E Giovanna e o Banque também. E tala e ela, aquela. Então, eu acho... Eu queria ter visto a Mariana, mas eu cheguei atrasada. Mas eu tenho certeza que ela brilhou. Porque ela é sinistra, ela é maravilhosa. Você quer ver alguma escola específica hoje aqui? Quero ver Unidos dos Homem Nú. Caralho. Dá pra falar sério com você ou não? Você sempre faz piada? Em todos os momentos? Não, dá pra falar sério. Dá pra falar sério. Então, vamos falar de trabalho. É verdade que você não vai voltar tão cedo pras novelas? Ou eu inventei isso? Você inventou. Não, eu vou... Seis meses agora eu vou cumprir... Eu tenho um contrato também no Multishow. Vou fazer dois programas lá, um filme. E aí, no segundo semestre, a gente tá vendo ainda como é que vai ser lá na Globo. E foi muita pauleira gravar novela? Ou você se acostumou muito rápido com o ritmo? Você gostou? É isso mesmo que você quer pra tua vida? Eu amei muito. É muito legal. Achei... Eu sou grata muito por esse processo todo, mas... É muita pauleira. Você fica de segunda a sábado, 12 horas por dia, em função. Mas pra quem ama muito o que faz, não existe nada mais maravilhoso. Tô pronta pra outra já. Tô louca pra fazer outra. E agora você tirou férias? Tirei uma semana de férias só. Você fez o quê? Foi pra onde viajou? Fui descansar. Fui pra Disney e Nova York, aquela. Não, voltei mais cansada do que eu tava. E aí depois já continuei gravando, porque eu já comecei a gravar no Multishow. Aí já tô num ritmo tão pauleira, mais ou menos igual a da novela, assim. Muito bem. E, gente, pra quem não sabe, a Tatá é super queridinha nossa. Ela ganhou o prêmio de Atriz Revelação. Prêmio quem? Você pagou alguém? Aconteceu alguma coisa? Gente, não. Aquela. Se Jonas fofoqueira. Não, não foi não. Fiquei tão feliz com esse prêmio. Preparei um discurso, tô emocionada. Não falei nada. Falei só merda na hora. Pode falar palavrão aqui, não? Não. Tá bom. Mas adorei. Foi muito emocionante. Esse ano foi tão especial pra mim. Cada prêmio desse. É 10 reais que eu peço a mais de mesada com o pai. Entendeu? Já tô subornando as pessoas. Foi muito emocionante. É muito legal ser assim, dedicar a vida, fazer o que você mais goste, não ganhar um prêmio por isso. É muito, muito legal. E agradecer as minhas fãs. As pessoas que votaram. É, a galera que votou, muito obrigada mesmo, assim. Muito feliz. E pra encerrar, já se acostumou com a sede, com as pessoas em cima de você, com a fama? Ou é uma coisa que não dá pra acostumar? Eu acho muito engraçado, assim. Eu tô com as minhas amigas ali, as minhas amigas, há 20 anos. Elas ficam, sei lá, que me conhecem há anos. Eu acho engraçado, mas eu fico tão feliz, tão feliz, porque lutei tanto por isso. Que eu fico, amo fazer amigos, conhecer, fico muito feliz mesmo. Então vamos curtir o carnaval e assistir os desfiles, ok? Vamos lá. Vamos lá. A minha alegria. Manda um beijo pessoal. Beijo pessoal. Atravessou o mar.